Ele estuda, recebe táticas de Deus e ele coloca em prática essas táticas e ele vai então evangelizando e vai ganhando almas. Pode ser um evangelismo pessoal, pode ser um evangelismo de multidões, pode ser um evangelismo através de uma rádio, através de uma TV, através da internet. Existem muitos tipos de evangelismo que nós vamos ver nas próximas lições. Então o evangelista é aquele que em toda oportunidade que surge, ele está evangelizando, ele está aproveitando essa oportunidade para ganhar almas. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40, que diz E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mortou um bode que a nasce, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o esperto a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinara? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eu, a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eulúco, Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eulúco, e o batizou. E, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o Eulúco. E, jubiloso, continuou seu caminho. E, Filipe, se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, nós conhecemos aí a história de Filipe. Você veja Atos dos Apóstolos, o início da igreja. Você vai ver aí que esse Filipe é o mesmo que foi escolhido para ser diácono. Então, nós sabemos que esse Filipe é aquele que foi escolhido, dentre os gregos, para ser o quê? Um diácono, para servir às mesas aqueles que eram gregos. Você acha isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Está dizendo que houve aí um problema, uma murmuração por parte dos gregos contra os hebreus. porque as suas viúvas não estavam sendo servidas. A comida acabava antes de chegar nelas. Então, os apóstolos disseram, olha, nós não podemos ficar cuidando desse negócio de distribuir comida. Nós temos que nos dedicar ao estudo da Palavra de Deus e à oração. Então, vocês escolham, vocês quem? Os gregos escolham, dentre vocês, sete homens. Aí deu lá as qualificações, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Dentre eles, então, foi escolhido Filipe. Então, esse Filipe, que é chamado um dos sete, quando lá em Atos dos Apóstolos vai falar sobre a visita de Paulo à casa de Filipe em Cesareia, que agora ele era um evangelista, então fala que ele era um dos sete, exatamente um dos sete desses diáconos aí, escolhidos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, esse Filipe se desenvolve na pregação, na evangelização. Quando existe a perseguição, liderada pelo próprio Paulo, que antes era chamado apenas Saulo, então, quando existe essa perseguição em Jerusalém, Filipe estava ali e ele sai dali, então, e vai para a Samaria. Ali ele vai evangelizar. E a Bíblia diz que as pessoas estavam alegres, felizes e se convertiam. Por quê? Aí diz bem claro, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha, agora ele tem um trabalho, ele tem uma chamada específica de Jesus Cristo para ele ser um evangelista. Ele estava exercendo a função de um evangelista. Lá só chama Filipe, não fala evangelista. Ele já está fazendo a obra de um evangelista, o trabalho de um evangelista. Ele está capacitado pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, porque o povo não só via, como ouvia os sinais que Filipe fazia. Então, os dons, tem os dons que você ouve, tem os dons que você vê. O que você ouve, por exemplo, palavra de sabedoria, uma coisa no futuro, palavra de conhecimento, uma coisa é oculta, que é revelada. Aí tem o quê? Uma profecia, tem o dom de línguas, tem interpretação. Tudo isso você ouve. Aí tem os dons que são para você ver. Então, o discernimento de espírito, você expulsa um demônio para libertar uma pessoa. Tem aí a fé, que é um milagre para mim, a ressurreição de um morto. Tem aí o dom de milagres, o coxo andar, o cego ver, o sudo ouvir. Tem aí os dons de cura, que são pessoas curadas de várias doenças e enfermidades. Então, coisas que você vê. E tem coisa que você ouve. Filipe, então, era usado em vários dons. Tanto dons que você ouvia, como dons que você via. Então, por que as pessoas estavam se convertendo? Porque viu e ouviu os sinais que Filipe fazia. Então, eles viam que Deus estava com Filipe. E os sinais são armas que atraem as pessoas para que elas possam ouvir o Evangelho, crer nesse Evangelho e serem salvas. São os melhores equipamentos que existem, as melhores armas que existem no Evangelismo. Então, essas demonstrações de poder de Deus, esses sinais prodígios maravilhosos, são excelentes para atrair as pessoas, para que as pessoas ouçam o Evangelho e se convertam. Eles vão ver que Deus realmente está com a pessoa que está pregando o Evangelho. Impressionante hoje a falta de sinais na Igreja. Por isso, aí há poucas almas que aceitam e por isso também poucas que ficam realmente. Porque não vem a presença de Deus na Igreja. Parece que a Igreja, principalmente na nossa Assembleia de Deus, nós podemos falar, se concentrou apenas no falar em línguas. E os dons espirituais? Porque qualquer pessoa que é batizada no Espírito Santo fala em línguas. Agora, e os dons espirituais? Sumiram da Igreja. Está faltando isso. E esses dons espirituais são capacitações importantíssimas dadas pelo Espírito Santo, aquele que é batizado no Espírito Santo, para que ele ganhe muitas almas. Para que a Igreja ganhe muitas almas. Para que as pessoas vejam realmente que Deus está vivo, está presente na Igreja. Esses sinais produzem maravilhas, são excelentes para a evangelização. São equipamentos realmente importantíssimos na evangelização. E nós vamos ver que os discípulos clamavam, não só pediam, clamavam pelos sinais, pediam esses sinais. Por quê? Porque eles viam que com esses sinais acontecendo, multidões se convertiram. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Ali o quê? A demonstração de que veio o batismo do Espírito Santo e logo após veio o quê? O tom de línguas. E as pessoas então ouviam a pregação do evangelho nas suas próprias línguas. E se convertiam. Depois, na porta formosa, aquele aleijado anda, multidão se ajuntou, ouviram o evangelho e aceitaram. Então, os discípulos clamavam a Deus. Nós queremos mais sinais, mais demonstração de poder. Por quê? Porque toda vez que existe isso, existem muitas convenções. Então, a igreja precisa buscar os dons, precisa clamar pelos dons, precisa desejar esses dons, precisam buscar em oração, fazer com que a igreja se reúna, orem, jejuem e busquem os dons do Espírito Santo. Aí, a evangelização vai ser multiplicada. Aí, o resultado da evangelização vai ser multiplicado por mil. Aí, tem um crescimento estrondoso. Porque as pessoas vão ser atraídas. Imagine, na sua cidade, você chegar lá no velório e mandar o morto levantar e ele levantar. Não, isso aí vai espalhar como fogo para todo lado. Todo mundo vai saber. Olha, o poder de Deus, a demonstração do poder de Deus, é uma coisa incrível. Todos vão correr para ver o que está acontecendo. Isso aí é o chamamento das pessoas para serem evangelizadas. Aí, você prega o evangelho e eles se convertem. Imagine, aleijados, andando, surdos, ouvindo, cego, vendo. Imagine, um alvoroço na cidade. E nós estamos precisando muito disso na atualidade. Não é só para poder ganhar almas, mas também para livrar essas pessoas que estão gastando fortunas. As pessoas estão gastando quase que o salário total delas em médicos e em farmácias. Porque as pessoas estão doentes e cada dia mais doentes. Cada dia se multiplicam mais doenças. Cada dia aparece uma doença nova. E onde está a igreja? Cadê o trabalho? O trabalho normal da igreja. Jesus passava metade do tempo curando as pessoas. E a igreja passa 70% do tempo cantando. Então, nós vemos aqui um exemplo de um homem de Deus. Filipe. Começou com o diácono, servindo as mesas. Foi para a Samaria evangelizar. Ganhou muitas almas. Depois, ele é enviado, então, dali. Daquele grande avivamento que estava acontecendo. Ele é enviado para o deserto para pregar para um homem, que era o quê? O primeiro ministro da rainha da Etiópia. Candace é um título honorífico. Assim como Doge, na Espanha. Assim como Cesar, na Rússia. Então, é um título honorífico. Candace. Então, ele era o primeiro ministro dessa rainha. E ele tinha comprado em Jerusalém um livro. Era um rolo, na verdade. Do livro de Isaías. E estava lendo o capítulo 53. E não estava entendendo o que estava dizendo ali, a respeito de quem era. Então, Deus envia Filipe. Ele olhando. Ele correndo ao lado da carruagem. E ele, então, ouve o que ele está lendo. E ele pergunta. Você está entendendo? E ele diz. Como eu vou entender? Não tem ninguém que me explique. Então, convida Filipe a sentar-se com ele no carro. E vão, então, estudando a palavra de Deus. Filipe aproveita essa passagem aí para mostrar para ele Jesus Cristo. Mostrar para ele o Evangelho. E ele, então, se converte. Aí, eles veem que existe água ali na beira do caminho. E esse, então, Etíope. Esse Mordom. Esse Eunuco. Ele, então, pede para Filipe batizar as águas. Diz o que que impede? E Filipe diz. Se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Pronto. E ele diz. Eu acredito que Jesus Cristo é o Salvador. Pronto. Batizou na água. E ali ele seguiu o seu caminho alegre e satisfeito. Porque quando Filipe acabou de batizá-lo na água. Filipe some da presença dele. Some da vista dele. Então, aí foi um arrebatamento de corpo mesmo. Paulo diz. Eu não sei se eu fui arrebatado em corpo ou se em espírito. Mas Filipe não. Filipe diz. Eu fui em corpo mesmo. Foi arrebatado ali. E apareceu lá em Azoto. Provavelmente. Ninguém sabe direito. Mas, como de Azoto a Gaza tem mais ou menos 25, 29 quilômetros. Então, nós imaginamos que ali pela metade do caminho é que aconteceu esse batismo nas águas do Ionuco. Então, provavelmente aí por volta de 10 quilômetros foi esse arrebatamento de Filipe. Foi tirado dali e lançado lá em Azoto. Provavelmente uns 10 quilômetros que ele percorreu assim. O Espírito o conduziu. E lá, então, ele começa a pregar o Evangelho. E ele vai pregando ali no litoral. São várias cidades até chegar lá em cima, em Cesaréia. Como você vê no mapa que nós colocamos aí. Quando Paulo, então, o encontra, pouco antes de Paulo ser preso para ser conduzido até Roma. Então, Paulo passa por ali em Cesaréia e fica na casa exatamente do Filipe. E olha só o exemplo que é esse Filipe. Esse Filipe, além de ser um evangelista, além de ter dons do Espírito Santo, além de ser um ganhador, exímio, ganhador de almas, ele tem quatro filhas, donzelas, ou seja, virgens. Olha aí. Exemplo de um pai de família. Exemplo de uma família cristã, legítima, que não dá falso testemunho, que não dá um testemunho ruim diante da sociedade. Então, quatro filhas virgens. E o principal testemunho da família do Filipe, que Filipe era realmente um homem de Deus, as suas quatro filhas, além de serem virgens, elas profetizavam. Ou seja, elas tinham o dom do Espírito Santo. Imagine, quatro filhas virgens, todas quatro tinham um dom de profecia. Imagine, que coisa maravilhosa. Era um homem de Deus, uma família de Deus realmente. Filhos que viram seus pais de madrugada, orando a Deus.